Porque, veja, hoje, por exemplo, no Brasil, é muito difícil você achar um movimento social que não tenha algum financiamento, de alguma forma, da Ford Foundation, do Instituto Rockefeller, de uma ONG dos Estados Unidos e por aí vai. Isso significa que todo mundo, a gente, tá assim, é comprado pelo imperialismo, tá ligado pelo imperialismo? Não. Porque, inclusive, a gente tem que estudar isso concretamente, vim, gente. Porque note bem, o que é que os caras fazem, por exemplo, o que é que é muito comum? Então, você cria um fundo de apoio a projetos de direitos humanos. E aí entra lá, na orçamento da Fundação Ford, da Fundação do Bill Gates, da Fundação do Marcos Zuckerberg, não sei o quê. Aí se abre um edital. E aí você tem várias ONGs, vários grupos que se inscrevem nesse edital para captar recursos. Isso é uma forma de manter a hegemonia, dado que, no edital, você delimita bem que tipo de projeto você vai apoiar e vem de regressão projetos numa visão democratista, liberal-burguesa, dá uma visão no máximo progressista de apoio a direitos humanos e por aí vai. E aí é o que tem dinheiro, é o que vai crescer, é o que vai dar emprego pra gente. Massa, tudo isso é verdade. Só que, veja, não é porque a pessoa é de um movimento social e que captou recursos num fundo que tem dinheiro da Fundação Ford ou da Fundação do Bill Gates que ela tá ligada pelos Estados Unidos, não. Isso é uma forma preguiçosa de analisar as coisas, percebe? E não faz uma diferenciação entre quem atua diretamente para o governo dos Estados Unidos e quem tá na malha de aparelhos de hegemonia ligados aos interesses do imperialismo, mas não significa necessariamente que a pessoa é um saudade do imperialismo.